Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal, desta vez pessoal eu trago para vocês conferir ofertas pessoal de camas e colchões pessoal nas casas de Bahia, tem várias promoções se vocês gostarem do vídeo, deixe um like, muito obrigada e vamos conferir as ofertas. Vamos começar gente por essa opção de conjunto pessoal de camas pox com molas em sacadas, ciros pessoal preto de solteiro, está saindo por 746,92 centavos no Pix com 17% de desconto. E agora gente, vamos conferir as próximas ofertas. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. E se gostam pessoal, deixe de estar sempre acompanhando este tipo de conteúdo, já sabem, inscrevam-se no meu canal, ative o seu like, se vejam as ligações, deixa aquele like, muito obrigada gente, e vamos conferir as próximas ofertas. Tchau. 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 E se estiverem gostando deste vídeo, não percam o tempo, inscrevam-se no meu canal, que aqui vocês estão compartilhando pesquisas de preços, variedades, deixa o like de vocês, muito obrigada, e vamos conferir as próximas ofertas. Tchau. 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 Gostar das ofertas Se gostaram deixa aquele like e inscrevam-se Muito obrigada e até mais